Benefícios previdenciários como aposentadoria e pensões vão ser adiantados nas cidades atingidas pela Cheia no Acre. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite Priscila. Boa noite Aline. Pode receber o adiantamento quem recebe benefícios permanentes da Previdência, como aposentados e pensionistas, por exemplo. Não se enquadram quem recebe, por exemplo, benefícios temporários, como auxílio doença ou seguro desemprego. No total serão disponibilizados 37 milhões de reais. Caso o segurado queira esse adiantamento, ele vai começar a pagar a partir de três meses depois que receber o adiantamento, sem juros e em 36 parcelas. O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, informou que as agências do INSS estão funcionando normalmente para poder fazer esse atendimento. E ele adiantou que deve acompanhar a situação para que o benefício chegue a todas as pessoas. Nós acabamos de falar agora com o governador e marcamos uma visita em Rio Branco para checar essas condições. Se não houver condições, nós vamos deslocar uma equipe até as áreas atingidas para colocar a disposição das pessoas no próprio local das áreas atingidas. Podem ser beneficiadas 41 mil pessoas em Rio Branco e outras 3.500 em Brasileia. A portaria foi assinada hoje e será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Aline. Priscila Machado com informações ao vivo. Muito obrigada, Priscila.